Fala iluminados, eu sou o Beto da Ilunato, esse é o Revisando o Projeto e hoje nós vamos falar sobre iluminação de letreiro. Eu vou trazer um vídeo para vocês para a gente poder... ...da mini ticróica é imutido. Não esqueça que precisamos de gesso e prever a altura entre o gesso e a laje. Pronto, efeito criado, logo iluminado. Então aqui a gente tem um projeto com mini ticróica, né? E o que que acabou acontecendo aqui? A gente consegue perceber que a gente tem os fachos de luz mais ou menos aqui em cima, né? E o logo está aqui. O que que é sempre o objetivo? Iluminar aquilo que a gente quer destacar, porque a luz, ela involuntariamente a gente desvia o nosso olhar para pontos iluminados. Então quando a gente afina aquela... o letreiro, no caso, com a luz e aquele letreiro está destacado, principalmente quando a gente tem um fundo escuro, fica muito bonito, porque aquilo fica aceso, né? Então aqui, no caso, eu tenho duas coisas para destacar. Uma é a questão da sombra que a gente tem aqui, tá? Toda vez que é letra caixa... Aqui não é uma letra caixa, mas é um logo caixa. A gente tem essa questão da sombra. E eu trouxe uma super ajuda, que eu acho que falar... Escrever luz é muito difícil, então é mais fácil mostrar. Então eu vou colei uma coisinha aqui para a gente poder entender essa situação e pensar caminhos, tá? Eu não estou aqui para dizer que é certo, que é errado. Eu estou aqui para a gente pensar possibilidades. Então primeiro, essa questão da sombra. Eu não sei se está dando para a gente ver a sombra aí, ó. Está vendo que a gente tem uma sombra bem marcada embaixo desse... Eu não tenho uma mão para apontar lá, mas embaixo dessa barrinha desse perfil de LED dourado, ó. A gente tem uma sombra bem marcada. Observe que quanto mais eu tenho ângulo de ataque aqui, quanto mais distância da parede eu tenho, mais ângulo de ataque eu vou ter, ó. Vou orientar aqui a 15 graus. Então aqui eu tenho um sombrão, está vendo a sombra aqui? E quanto mais distância aqui, melhora meu ângulo de ataque. Então, é tudo uma relação. Aí você me pergunta, Beto, mas qual que é essa distância? Eu, chato, te faço mais três perguntas para responder a tua. Eu preciso saber o tamanho desse logo. Eu preciso saber a altura desse pé direito e a altura do logo. Altura do logo, altura do pé direito, tamanho do logo e ângulo de abertura da lâmpada. E o ângulo de abertura da lâmpada, basicamente eu vou ter fechado a 10 graus, 12 graus e aberto a 36 graus. Não vou conseguir mexer muito nisso. Tamanho do logo também não vou poder mexer. Altura do pé direito também não vou poder mexer. Então, essa distância, ela tem que ser muito bem calculada e é muito fácil. Você nem precisa mexer em um programa de cálculo luminotécnico para fazer. Isso é trigonometria. No próprio CAD, se você desenhar um cone de luz, não precisa nem ser um cone tridimensional, pode desenhar um triângulo. Aqui você tem um ângulo de abertura do facho. E você vai fazer essa projeção e vai tentar buscar esse ângulo de ataque para reduzir essa sombra aqui embaixo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a orientação. Então, às vezes a gente faz um projeto lindo. É muito fácil falar de projeto dos outros, pegar foto. Então, você tem um processo muito longo, muitas interferências nesse meio do caminho. Mas a gente tem que colocar a luz no logo. Não aqui, senão a gente dizia para cá. Mas isso é só uma afinação de luz. Lógico, aqui eu trabalharia com uma lâmpada 60 graus, mais aberta. E uma luz em toda essa superfície. Aí agora, vocês vão falar para vocês. Ou me pegar. E nesse letreiro que a gente tem aqui embaixo. Vamos ver o vídeo de novo? Que eu acho que dá uma ajuda. Então, a gente tem um letreiro lá. É imutido. Não esqueça que precisamos de gesso e prever a altura entre o gesso e a laje. Pronto. Então, tem aqui a logo iluminada. Essa parte de baixo do logo, né? Aí eu vou nesse último slide. O que acontece? A gente pode buscar um facho mais fechado aqui para poder... Porque essa altura é pequena. Então, a gente precisa de um ângulo com facho fechado. Senão, vai vir luz aqui e vai vir luz aqui. Ao mesmo tempo, a gente precisa de abertura nesse sentido. Porque isso é muito horizontal e pouco vertical. Existem equipamentos com óticas elípticas, assim, né? Ovais. Mas são muito caros. É difícil a gente conseguir colocar isso num projeto. Então, como que eu faço? Eu vou trabalhar com facho bem fechado. Fazer a mesma continha que eu fiz para o outro. Facho fechado. Para a gente conseguir localizar a luz aqui nesse letreiro. Porém, eu vou ter que trabalhar com três, quatro. Aí vai depender dessas dimensões para a gente quantificar os spots. E aí, qual que é o segredo? A gente trabalha com a mesma linha de spot. Só que um é facho aberto para dar um banho lá em cima. Um monte de facho fechado para dar um banho aqui. Esse monte que você colocou, você dimeriza. Porque se você colocar na potência total, vai ficar muito mais aceso embaixo do que em cima. Então, você precisa equalizar esses modelos. E aí, eu trouxe para vocês aqui a linha Precisione da Ilunato. Que a gente tem essa possibilidade de já trabalhar com spot duplo. Ângulos de 10 e 36 graus. Dimerizável. Você tem 2700, que é o ultra quente. 3000, que é o quente. 4000, neutro. E 6000, que é o branco frio. Uma peça bem legal. Porque é uma peça que orbita. Você consegue projetar a luz em todos os sentidos. E tem um valor em conta. Então, é só acessar www.ilunato.com.br Espero poder ter dado uma ajuda. É lógico que tem letreiros externos. Isso, iluminação externa, nós vamos falar. Espero poder ter ajudado em algumas dicas. E clica nessa lampadazinha bonita para se inscrever no canal. Deixa o joinha. Ficou dúvida? Deixa a pergunta. Muito obrigado. E tchau, tchau. E tchau, tchau.